Oi pessoal, eu sou a professora Renata e vim aqui fazer uma indicação para vocês para esse período de quarentena. A minha primeira indicação é um livro que se chama Noites Brancas e foi escrito pelo Dostoyevsky. Esse livro foi publicado em 1848, é um livro de 82 páginas, então é um livro relativamente curto e com uma leitura bem fluida e bem agradável. Esse livro vocês conseguem encontrá-lo gratuitamente num site que se chama Lê Livros e ele está com um preço bem acessível no formato e-book no site da Amazon durante essa semana. Esse livro é ambientado na cidade de São Petersburgo, na Rússia, num período do ano em que ocorrem as Noites Brancas. As Noites Brancas são um fenômeno natural no qual, no período da noite, o sol segue iluminando a cidade, então não anoitece completamente durante alguns meses do ano em algumas cidades e São Petersburgo é uma delas. Nesse ambiente, então, o autor narra um possível romance entre dois desconhecidos que se conhecem numa ponte durante esse período das Noites Brancas. É um livro que eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos, eu já li ele várias vezes e eu sugiro que vocês façam essa leitura, então, super agradável e romântica, que certamente vai trazer uma leveza para vocês nesse período que estamos vivendo. Espero que vocês gostem. Obrigado. 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 Obrigado.